Seja bem-vindos a mais uma parte da campanha dos Jutsu aqui no canal do Zang Então na última parte nós pegamos algumas cidades aqui de separatistas né E hoje eu pretendo continuar me expandindo aqui pra essa região aqui né Vou pegar essa região de Aquacestai aqui agora Eu não alcanço pra atacar esse exército deles agora O que eu poderia fazer aqui é tentar dar uma emboscada Pra ver se consigo pegar eles de surpresa Pode ser que eles tentem pegar essa cidade de Viena aqui que tá convertendo Seria um problema pra mim E eu não tenho como alcançar essa cidade aqui agora Só no próximo turno Mas tranquilo Olhando aqui nos objetivos Eu ainda tenho que focar mais em fazer saques né Porque eu ainda não peguei nem mil aqui dos 5 mil que eu preciso pegar Preciso ter 20 unidades navais É só fazer um exército basicamente Mas falta pegar também só um assentamento Aí a gente teoricamente já faria todos os objetivos Aí qualquer coisa se chegar no ponto da campanha e falar Acho que tá bom de parar aqui eu pararei Vou ficar forçando aqui pra muito tempo não Eu tenho que construir aqui uma torre porque não tem como atacar assim nada Pode ser que tenha um exército romano por aqui Não sei Bom, com esse 8 mil que eu tenho aí Melhor o posto aqui Aqui não Como é que tá nossas províncias? Aqui de ordem pública Aqui Tânia É a que tá mais baixa Eu tô cobrando tributo aqui? Não Aqui Essa aqui vai ficar ruim por enquanto Bélgica Britânia tá reduzindo Aqui na Britânia Eu poderia construir Esse negócio aqui Só que Pra dar ordem pública Só que aí A produção de alimento ia ficar baixa Mas pelo menos ia ganhar guarnição né Porque depois Cobra 150 de alimento Só se eu fizer um porto aqui de De pesca Ah, dá pra fazer Não, na verdade não Se eu fizer um porto de pesca Eu não vou ter como Controlar o saneamento Deixa quieto E Lugdanenses Como é que tá a sua esquadra aqui? 5? Tá bom até O melhor negócio do sal aqui Que é dar renda pra gente Tá tudo certo Na verdade dá pra construir aqui É isso Eu vou construir o poço O posto não O porto de comércio Pra gente conseguir Mais dinheiro né Que é sempre bom Bom, fora isso Tem alguém que gostaria de fazer Acordo comercial comigo Que não tá fazendo Acho que não Então Vamos passar o turno Provavelmente eu não jogue a campanha Até derrotar o Atila Porque Assim como a evasão do caos Acaba ficando muito cansativo Ainda mais porque Esse aqui Eles são mais evasivos ainda Do que o caos no Warhammer Eles não vêm Atacar você A menos que Eles tenham muita vantagem Pra te atacar Aí você acaba deixando A campanha meio chata Então provavelmente Essa parte Eu não pretendo fazer Tá no momento Que é o Imperio Bizantino Agora, cara Já falei Queria arrastar todo mundo Pra brigar com os Alamanos Comigo Ver se eu consigo A Septimanet nem se mexeu Porque a câmera deles parou Quer dizer, não parou Nem fez nada Eles estão no mesmo lugar Ali É que meio que eles estão presos Tem esse exército rebelde aqui Que pra eles saírem dali Eles vão ter que atacar esse exército Então se eles não atacarem Eles vão ficar presos ali Missão Assassinar o Quintus Terentius Quem é você? É, o cara que tá de governador aqui Pronto, tá assassinado Aparentemente era o Imperador Da Septimane aqui Já que ele tá com a coroa Vamos ocupar Esse aqui pode deixar Demole isso Isso daqui Isso daqui Repara esse Você vem pra cá Sacerdote Coloca aqui Aqui Sei lá Vamos tentar tirar esse carinho daqui agora Tá, por algum motivo Você é ajudado Para os outros caras aqui Não faz muito sentido Mas ele vai ficar tomando atrição agora Então não tem porque Eu me precipitar Em te atacar É só ficar Jogar o jogo da paciência aqui Aqui embaixo Construir isso aqui De ordem pública Para ajudar aqui No controle Sacerdote Coloca Aqui e aqui Não sei Só vou te usar Para espalhar a religião mesmo Augusta Pode melhorar a cidade Ah, tem esse outro deserto aqui também Que tá parado aqui Porque tava tendo rebelião aqui Se eu não tô enganado É... Acho que eu vou mexer você, cara Quem que é aliado dos Alamanos? Só os Swabians A gente conseguiria teoricamente Arregaçar eles, né? E os Swabians nem sei onde eles estão Nossa, eles estão muito longe, velho Eu acho que eles pegaram duas regiões lá Eles estão muito longe para atacar a gente Pode ser que ataquem Mas ainda assim estão muito longe Temos o vinho agora de recurso Coloca-se aqui E tira a moral do inimigo na região Cadê minha frota? Eu falei que ia deixar ela aqui embaixo Para contar com a ordem pública Então vem pra cá Vou deixar recrutando mais umas unidades para você E aí eu já compro o objetivo de 20 unidades Aqui, ó 3 catapultas E espadachim Infelizmente não tem a galera de Ariete Ainda E pode construir Não sei Esse daqui E o poço Para estabilizar o saneamento E passo turno de novo As sacções vão invadir os separatistas ali Aparentemente Swabians, aliança de defesa Torceção aliança de defesa dos sacções Não, não quero Você vê que até poderia fazer aliança com os alamandos também E unir todo mundo aqui dos povos germânicos No objetivo comum de atacar todo o resto Só que a tendência é eu ser traído rapidinho Como ele conseguiu prever que tinha um emboscado aqui na frente Nunca saberemos Pesquisar tecnologia, ferramentas e costumes Nem sei qual que eu estou pesquisando Alguma dessas aqui de baixo Essa aqui Hum Tá, ele está tentando ir para a cidade de Javaricom ali Que não tem muita guarnição E se ele for lá com o exército dele Realmente eu vou ter um problema Ao mesmo tempo Dá para eu colocar você aqui perto só Dá para eu vir com você aqui nessa cidade E com o outro em Viena Certo? Eu venho para cá E você vem para cá Eu vou colonizar outra região Tendo ameaça aqui perto ainda Vou matar esse exército aqui Que coisa eu colonizo com esse exército aqui Não tem problema Perfeito Aí você agora vem vindo para cá Com sorte você alcança aqui no próximo turno Agora eu posso finalmente colocar essa aqui Que dá ordem pública Na região local É mais experiência para recrutas novos E um de cada um dos atributos ali em cima O que ajuda muito Porque quanto mais alto for aqui É maior os seus bônus que você tem Avaricom Vou deixar a cidade de level 3 Que afinal eu quero proteger meu ouro Turunum Level 3 Fotomagos Level 3 Guarnições ótimas em todos os lugares Essa é a meta Ah inclusive aqui tem que demoler isso Calma aí então Calma aí Fotomagos Dá uma segurada Aqui constrói um negócio de saneamento Constrói uma igreja E aí Eu vou ter que ir no próximo turno De gastar tudo para converter a cidade Mas está tranquilo Por que não recrutou Ah faltava espaço Aí eu vou tentar achar uma roda de comércio Para ficar saqueando com esse barco Para que eu consiga cumprir o objetivo E dá para saquear com o barco aqui também Como se eu estivesse saqueando a Comércio de alguma facção No caso As ações atacaram Perderam Mas é bom que eles conseguiram machucar o exército deles Então agora é só eu terminar de matar Que eles estão sem cidade mesmo E aí E aí E aí E aí E aí Resolveram atacar a minha cidade aqui Vamos lutar Só porque a gente vai ter uma pega de reforço Vamos lutar Só porque a gente vai ter uma pega de reforço Eu quero ver esse massacre romano rolando aqui Então vamos lá Bom Vamos lá ver se nossos aliados vão ter a chance De ser vingado Que aconteceu com os outros exércitos deles Bom A estratégia aqui é sempre você lotar A estratégia aqui é sempre você lotar A região do muro aqui Então Coloca aqui Os lanceiros Dá para colocar uns dois grupos aqui eu acho Perfeito Aí a gente pode colocar mais uns dois aqui Aí a gente põe aqui uma galera protegendo essa região aqui Um grupo de pikemans aqui Onde que é a subida aqui? Aqui Ah tá Eu poderia colocar um grupo de pikemans aqui também Enquanto eles tomarem tiro da galera ali embaixo Eu vou colocar Vou colocar Vamos fazer o teste Ver se fica bom Barricada Pode colocar Aqui Para eles não escaparem Tem que seguir esse caminho Minha cavalaria Provavelmente eu nem vou utilizar vocês Então pode ficar aqui mesmo Nem precisaria de muita estratégia Mas eu gosto de deixar todo mundo organizadinho Bonitinho Lanceiros Caso dê ruim Fiquem aqui Mas eu acho bem difícil Que vai dar ruim isso aqui Todo mundo aqui Todo mundo feliz Todo mundo contente Vamos lá Quero só ver Salve aí Romanos Vocês vão tomar tanta pedra ali de cima Quando vocês chegarem aqui Eu poderia até deixar mais para trás aqui Mas aqui é mais aberto Aqui é a região mais fechada Que eu consigo segurar a comunidade só Mas por sorte Eu acho que eu não vou tomar Muitos golpes De fogo amigo não Vou acelerar até eles chegarem Nossos aliados já estão aqui O exército machucado dos saxões Provavelmente eles vão brigar entre si Antes de eles chegarem em mim Ah não Já chegaram Vamos lá Cheguei Estão achando que vão chegar perto Para fazer alguma coisa Tadinhos Olha lá Dá um investido ali Isso Vem cá Vem Opa Boa tarde Bom Tem mais aí para mim Vem Manda aí Tocou pessoa na cerca aí Opa Manda mais Pulou a cerca Morreu Esse é o general Que eu estou vendo o cara ali Que eu estou vendo o cara ali De elmo bonitinho ali Esse é o general deles Sabia É Eu tomei bastante amigo Mas tá bom Era só um teste Deu para se divertir bastante Agora Pode pegar a munição aí Caso acabe Que Mesmo que eles passam daqui Eles não ganham não Eu perdi um grupo de pikemen Mas é só recrutar de novo Minhas cidades são tudo level alto Agora Minha cavalaria pode dar a volta Pronto se conseguir É só perseguição aqui agora A deles está indo por baixo Dos meus aliados Então a gente veio por aqui Talvez dê até para atirar Essa galera aqui Vamos tentar Essa galera de lance Que acertou mais É, eu já perdi a unidade Mas dá de boa Não achei nem que eles Iam conseguir matar Minha unidade Subestime Todo mundo tentando correr Só uma questão De convencer eles A correr Pronto Já estou correndo Acelerar Vamos ver se nossos aliados Querem perseguir alguém Tem cavalaria Tem cachorro Então vai que dá Mas a maior parte Já morreu completo Tem um grupo de 70 Na verdade De mercenários Vou tentar pegar Aquele grupo lá E está muito perto da linha Já era Então deixa Ok Vamos pegar os guerreiros Aqui Para ganhar reposição Não que precise Só recrutar de novo O que a gente perdeu Agora Que é um pikemen Apenas E esses separatistas Aqui também Estão pedindo para morrer Está você aqui Meu caro Pode colonizar Essa região aqui Antes que Decidam vir colonizar Aqui antes da gente Repare Isso daqui Não sobrou dinheiro Aqui Infelizmente Você acha que é o câncer Para atacar eles Aí Perfeito Agora A gente pode Avançar Para dentro Aqui Dessa região Já que Estou Quem é Com essa galera Aqui Preciso de quanto De crescimento Quatro Eu estou com Zero Ótimo Quase quatro Colônia Agripina É uma região Que caso Seja atacada Ali É bem vulnerável Então é bom Estar bem Avançada Melhor isso daqui Para eu melhorar As armadoras Do meus exércitos Que estão por aqui Bem que só tem Um por aqui Mas já é alguma coisa Preciso de construir Umas forjas Aqui embaixo Também Talvez essa cidade De Lugdunum Que está level 3 Só preciso de um slot Aí eu construo Isso aqui também Está com zero de crescimento Então fica meio difícil Para fazer isso Bom Então Você aqui agora Meu caro Ah eu falei Que ia recortar seu pai Com essa aqui A gente está sem dinheiro No momento Vem para cá Só mata essa galera Aqui Vamos saquear Bom Ainda assim Deu mil Está ótimo Vou esperar converter Aqui essa Essa região Está muito católica Para o meu gosto Acesso militar Bom A gente é aliado Agora né Então tudo bem Fica à vontade Porque se colocou Os sacerdotes No mar Tão bom Deixar eles aqui Na tese Para olhar na religião Ninguém vai rezar No mar Devem estar fazendo Algum ritual No mar Ninguém vai rezar Escuridão E desespero A escuridão Perseguiu o sol Sempre E contemplem o cavalo pálido E seu nome Que sentou o isma dele Era morte E o inferno Seguia ele A sua fúria Iria engolfar o mundo E ele aproveitou Assistindo ele queimar A horda olhou para Atila E o mundo tremeu Abandonem toda esperança O rei dos zunos Ele foi Certamente Um amante da guerra Ainda assim Restringido em ação A sua força No conselho A graciou Enfim Com a morte Do seu Antigo senhor da guerra Atila pegou o poder Agora ele lidera as hordas E os seus exércitos Cresceram em número Ok Agora Peraí que todo mundo Foi demitido dos cargos aqui Intervim Até que Opa Vai sentir a lealdade Do marido aqui Aí fica difícil Mas ou sim Você dá influência Para ele Então Pode ser Calma lá Aqui 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 E aí já era Bom Já converso essas ideias Que antes que eu esqueça De fazer Aí Você está quase Quase recuperado Vem para cá Agora Briga com o Atila Se ele chegar aqui perto Atila Atila Não sei como vocês preferem falar Eu sempre falo Os dois Na dúvida Aqui Pode deixar nível Level 3 também Qualquer cidade Level 3 Já tem chance De lutar contra os Unos Bom Você aqui Tem que Vir para essa região aqui Que é provavelmente Onde ele vai atacar mais Aqui Vamos construir Esse Sal É Enfim Casa do Chefe Aqui Chefe 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 Que vai dar uma guarnição Para a gente E vai deixar a gente Incrutar umas unidades novas Aí Você não alcança A cidade ainda Então deixa Fica quietinho Aí Tem que olhar aqui Também Depois da cidade Bom Enfim Meu barco aqui Eu falei que ia mandar Isso aqui Algumas regiões Daqui a pouco Eu mando Na verdade Porque A ordem pública Está bem baixa Ainda Aqui Sem querer Mandei atacar Ir para a maior cidade Falando neles Já chegaram na minha cidade Então Estou tomando atenção Para a neve Já Também Ok Gastem seus favores Políticos Aí Não vou gastar Influência do meu rei Para cuidar de vocês Não Bom Eu falei que ia melhorar Aqui O negócio Aqui Daria para colocar O porto militar Aqui Ele aumentaria Um barco Na guarnição Então não sei Se seria tão útil Aqui também Não dá guarnição Nenhuma Pode ser Que meu vassalo Me arrasse para guerra Com os ônus Já que ele é mais fraco Provavelmente Eles vão querer Declarar a guerra Neles Ainda com zero De crescimento Aqui Aqui A gente está de level 3 Acredito Que você possa Recrutar Pykemen Então vem para cá Recruta aqui O Pykemen Que você perdeu E para cá Você Esse carinha aqui É o exército Do meu rei Trazer ele para cá O Pykemen Faz o seguinte Vem até aqui E saqueia Você Eu quero que você Pegue um desses Viking Raiders Aqui Quanto que é Pegar um desses 500 Dá para pegar mais um Tinha um desse cara Aqui Quero que fique Sinistro Com esses exércitos Com você Dá para dar um upgrade Aqui Tá Passa o turno De novo Os ângulos ali Espalhando doença De novo Para variar Acabei de ver Que eu esqueci De despausar Meu timer Muito bem Mas eu acho Que está em Uns 30 minutos De vídeo Não tenho certeza De novo Pera Romano que é paz Ah sim, vocês são uma ótima fonte de renda para ficar atacando Eu tenho quase certeza que tem um exército aqui perto Beleza, porque assim eu posso ficar saqueando eles de qualquer forma Ok, vou recrutar um exército, não Ah tá tendo saque dos urnos aqui, só chegar aqui perto eles provavelmente vão correr Eles vão ver que eu tenho um exército aqui perto, não vão ser loucos de querer atacar Aqui eu poderia trocar esse Nordic Axe e o Warband, que seria muito bom também Que é o que vem desse aqui, eu acho Exatamente Aí quando eu terminar esse aqui eu vou poder recrutar uma unidade melhor ainda Que são os Nordic Warriors, lá que são Tier 2 Bom, põe em level 3 esse aqui também Embora vai quase todo meu dinheiro nessa brincadeira Campeão subiu de level Ah é, eles tinham um exército cheio aqui mesmo Se bem que eu sei que o símbolo da facção deles estava aqui, mas é porque aqui é a capital deles Mas ainda assim eu posso ficar saqueando, se bem que aqui não é a cidade deles né Então eu acho que não estou ganhando nada, porque aqui é a cidade dos separatistas Ah, até que eu estou ganhando sim Bom, você eu vou deixar essa aqui nessa região aqui Você tira esse cara daqui Ahn... Tá, esse aqui não tem muito Armor Piercing, então tira esse cara daqui Pega mais dois desse Eu quero que o exército fique sinistro E com dois saqueando que se cumprir meu objetivo rapidão Ok, agora teoricamente Eu já tenho 20 unidades, já tenho 30 assentamentos Aí só falta sobreviver até essa data aqui E pegar 5 mil de pilhagem Que acho que é a data que o Átila morre 425 E agora me convidaram para atacar em guerra com o Império Romano pagando 1.000 Não velho, não vou dar dessa né velho Não estou precisando de tanto de dinheiro assim Fora que vocês ainda estão lá atacando eles então Aplausos 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 O Nascimento Nobre Espalhar religião com majoridade na região de Narbu Onde é Narbu? Narbu Narbu É alguma cidade que eu tenho, com certeza Aqui, Narbu Estou tentando fazer isso Só construir aqui mais igreja e tal Pode meter o porto aqui Melhor esse daqui Aqui, pode colocar um desse Coloca aqui, aqui Como estamos de pilhagem aí Olha que eu estou com dois air saqueando É 1300, tá bom, está andando Coloca aqui, aqui Agora que você tem aí os raiders Eu daria para vassalizar esses caras aí do Separatistas, mas não compensa porque a religião deles é diferente da minha Então acho que eu vou descer esse cara aqui e vou voltar a me expandir para cá E aí, o exército que estava aqui dos hunos já meteu o pé? Já, aí, foi esconder aqui embaixo E aparentemente alguém atacou ele Ele está machucado para caramba, não é possível que tenha sido só atrição Por que que esse elemento aqui está horrível? Menos dois Preciso melhorar o poço Bom, enfim, dá para melhorar a armadura de todo mundo aqui agora Não de todo mundo Aqui não tem dinheiro Mais de alguns, pelo menos Vai melhorar o... Acho que eles ganham 5% de ataque e defesa corpo a corpo Ah, não, é a armadura É 5% de dano e de armadura Ainda assim é muito bom Os frangos deram a volta ali Estão atacando as ilhas dos romanos Que é muito bom, porque eles ficam mais fortes Os germânicos estão dominando o mundo, velho Daqui a pouco a gente está lá brigando com os povos do deserto A galera do frio versus a galera do calor Eu gosto de frio, eu gosto de calor Aqui está 40 graus, aqui está menos 30 Praticamente o que a gente tem aqui no Brasil, né? Galera de Curitiba fica brigando com a galera do rio Gosto de calor, né? Toma aí, é 40 graus aqui Ah, aqui em Curitiba está fazendo menos 50 É bem a guerra que a gente está tendo aqui De novo, Osunos Deu? Ah, são os separatistas que estão andando para lá e para cá, né? Bom, gente, vamos vencer essa parte por aqui Porque eu acho que já deu tempo do vídeo Pelo menos uns 40 e poucos minutos Então na próxima parte vamos continuar nos expandindo aqui para a Espanha Que é a região segura para se expandir sempre nesse jogo Se expandir para o leste é muito arriscado Quando o Atila está vivo, então É meio difícil de fazer isso Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha dos Joutos aqui no canal do Zang Até a próxima e falou!